Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje aí tamo pra mais um vídeo pro canal Monstra Legends Brasil. E não... Eu não tô maluco galera, sim, tô postando vídeo na hora do almoço. Por que Luiz? Porque hoje vai ter dois vídeos no canal, isso mesmo que você escutou, dois vídeos no canal hoje. Tô postando um vídeo agora na hora do almoço e mais tarde no horário normal, né, 6h30, que todo dia no canal tem vídeo às 6h30, horário normal tem outro vídeo também. Então dois vídeozão insano pra vocês. Nesse primeiro vídeo aqui que vocês estão assistindo agora, eu vou tá pegando as recompensas da temporada aqui no PVP, né, são 6 baús de ouro, tem baú com runa X também que a gente vai ganhar aqui no PVP. Então eu vou tá pegando recompensas e lutando no PVP pra tentar pegar, quem sabe, um top 100 mundial, no início da temporada pelo menos. E também, no vídeo de mais tarde, eu vou tá dando dicas pro evento do Chryster, que começou hoje, beleza? O Chryster é esse evento aqui, ó, calma aí. Cadê? É, não mostra aqui não. Mas enfim, é a ilha progressiva do Chryster, mais tarde, às 6h30 da noite mais ou menos, eu vou postar o vídeo dando dicas pra esse evento, pra você pegar o Chryster se você quiser, ok? E amanhã tem Monster News, né, sábado Monster News, e domingo a review completa do Chryster. Ah, Luiz, cadê a review do Henrit, do Henrit, que tá no evento de procriação? Galera, quem vai fazer essa review é o Lex, beleza? Então se você quer ver a análise completa do Henrit, que é o celular lá, o mítico cósmico de raio, passa no canal do Lex, que ele deve postar hoje ou amanhã, não sei direito. Mas ele que vai fazer, ok? Desculpa o mal entendido, tamo junto é nóis, galera! Bom, vamos lá então, a temporada vai acabar daqui 4 minutinhos. Enquanto isso eu vou mostrando as novidades aqui, ó, tá tendo um Happy World no Monster Wood, ou seja, as missões no Monster Wood dão o dobro de joias. Muita gente tá me pedindo pra fazer vídeo ensinando a como pegar muita joia nesse Monster Wood, e eu resolvi que eu vou fazer, galera. Muito em breve eu vou postar um vídeo falando um pouquinho sobre isso, porque é um assunto meio complicado, mas eu vou ter que falar, mano. Vou ter que falar e mais pra frente aí vocês vão ver, beleza? E se você quer ter acesso antecipado a isso, vire membro no canal. Os membros do canal eu tô toda hora tentando ajudar. Tem uns membros me pedindo ajuda nesse negócio de Monster Wood e tudo mais. E eu vou ensinar, eu tenho contato com eles no Discord, no WhatsApp, então eu vou ensinar. E você que é membro do canal, entra no nosso grupo do Discord ou no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? O grupo nosso exclusivo do WhatsApp pros membros, eu passo o link no Discord. Então, entra no Discord, me manda mensagem no PV, que aí eu te mando o grupo, você entra no nosso grupo do WhatsApp de membros, e aí você tem a ajuda antecipada pra pegar as joias aqui no Monster Wood, mas você que não pode ser membro, fique tranquilo. Eu também vou ajudar vocês mais pra frente. Mas vire membro no canal, porque ajuda muito, galera. Se você tem condições, ajude muito, ajuda muito, beleza? Na compra dos negócios que eu tô querendo comprar aí na Black Friday, né? Computador, monitor, os acessórios, webcam e tudo mais, ajuda muito. Comidas no Monster Wood, que não é nada. Happy Wood, velocidade, não interessa muito. Baú é pago. É evento de procriação do Herent. Como eu disse, eu não vou trazer a análise dele. Eu pensei que eu ia trazer, só que eu não vou. O Lex vai trazer, tá bom? Foi o mal entendido aí. Mas, de qualquer maneira, já tá valendo. Dura aí dois dias, beleza? Como eu já tinha avisado no Monster News passado, de sábado, há muito tempo atrás, de terça, quer dizer. Então, aí, ó. Já tentei fazer uma vez, não veio. Tentei fazer outra, e eu não sei se veio ou não. Depois eu vejo. Evento de fraternidade tá rolando também, que você compra joias aí pra sua equipe, né? E ganha células do Herent. Então, bora lá, pessoal. Ó. Ó. Falta quanto tempo pra acabar aqui a temporada? Falta 45 segundos. Eu terminei a temporada aqui na Lendário 1, com 7.497 troféus. Deixa eu ver minha posição no mundo aqui. Minha posição no mundo foi posição 245 do mundo. Nos amigos, eu fiquei no top 4. Top 4. Beleza. Caraca, mano. Moleque, quase chegou nos 8 mil troféus. Insano demais. Então, tá aí, pessoal. Eu vou ganhar aqui, daqui a pouquinho, 6 baús de relíquia de ouro. Que eu vou abrir agora, tá bom? Nesse vídeo. Um baú que tem uma runa 10 garantida. Eu espero que seja uma runa 10 boa. E 800 esferas eróticas. Eu vou mudar aqui minha equipe de ataque. Aí já tá pronta. Porque quando a temporada acabar, eu já vou fazer mais ataques tentando ficar aí num top 100 mundial. Será que dá, galera? Será que dá? Acabou, né? Acabou a temporada. Então, já tá aí, pessoal. Lendário 1, 7.497 troféus. Posição 246 do mundo. Ganha mais recompensa tudo aí. E já vamos, daqui a pouco, abrir esses baús. Eita, não dá pra entrar. Não dá pra entrar no PVP. Então tá, daqui a pouco a gente tenta de novo. Bora pegando as recompensas aqui, então, da temporada. Ó, as esferas eróticas, eu já tô com 8.100 esferas eróticas. Muita, muita. Deve dar quase pra colocar um Warmaster aí do nível 100 ao 130 já. Só que eu vou fazer a masmorra do Xerezá, da Elvira. Eu tenho que fazer aí depois. Mas a preguiça é muito grande. E antes que vocês comentem. Ah, ele falou esferas eróticas. Sim, eu falo esferas eróticas o ano, tá? Eu sei que o nome certo é esferas heróicas. É óbvio que eu sei. Mas esferas eróticas foi uma coisa que o Lex inventou e eu curti. Aí eu tô falando igual ele. É, quer dizer, ele falou. Ele parou de falar isso. Ele quase não fala esferas eróticas mais. Na verdade é porque esferas heróicas virou... É, brincadeira, né? Ninguém liga mais pra esferas heróicas. Então quase ninguém fala o nome. Mas enfim, vocês entenderam. Bora lá então abrir os baús, pessoal. Tá aqui já. Seis baús de ouro e um baú com uma runa 10. É muita alegria. Então beleza. Bora abrir primeiro os seis baús de ouro. Eu quero muita armadura de morgues. Eu sei que eu já consegui uma armadura de morgues ao vivo. Se você perdeu essa live, você perdeu a melhor coisa do mundo. Que foi eu ganhando a armadura de morgues ao vivo. E agora eu quero outra pra colocar outra no meu bombeta. Então, bora ver se vai vir aqui. Ou se uma de diamante vinha, eu já agradeço também. Bora ver. Bastão de Oblação. Não me ajuda em nada. Vamos ver o próximo. Meu Deus, Escudo de Heroin. Caramba, caramba. Eu já tenho dois Escudos de Heroin. Esse é o meu terceiro. Mas eu posso usar essa pra extrair e fabricar outra. Ou evoluir outra de nível. Pode ser interessante pra mim. Agradeço o jogo. Bora lá. Montante de Quebra-Gelo. Essa relíquia é ridícula de ruim. Escudo de Amizade. Horrível também. De ruim essa relíquia. Vamos lá. Nosso penúltimo baú. Meu Deus, de novo. E o último baú. Ah, mano. Oh, merda. Viu? Só veio uma relíquia de diamante. É. É. Eu esperava mais. Não vou mentir pra vocês. Mas não vou reclamar. Beleza? E agora bora abrir esse baú de runa 10. Ele tem uma runa 10 aleatória. Pode ser de força em equipe. Velocidade em equipe. Só não pode ser de ouro. Beleza? Então vamos abrir. Ver qual relíquia que vem. Qual relíquia não. Qual runa, né? GG. GG, pessoal. Tá aí. Mais uma runa 10 pra conta. Runa 10 de vida individual. Deixa eu ver se já dá pra entrar no PVP. Ah, mano. Opa, deu. Foi. GG, galera. Então a temporada 4 cósmica. Mesmas recompensas. Ficar no top 1000. 7000 troféus. Fica na lendária 1. São as mesmas recompensas. Nada mudou. E bora atacar aqui já pra tentar ficar no top 100 mundial. Eu acho que a gente vai conseguir, hein? Bora começar enfrentando o Cesarim. Beleza, Cesarim. Beleza, Cesarim. Toma na cara. Já mete um grupal nele aqui. Já morre todo mundo praticamente. Já toma outra. E já toma mais maldição. Já vai morrer. Não morreu. O bicho é imortal. Não morre nunca. Agora vai morrer. Morreu. GG. GG. Já fizemos o primeiro ataque aqui. Estamos na posição... 13 do mundo, mano. 13, galera. 13 do mundo. Mano. Lendário 3. Mano, a gente tá na posição 15 do mundo. Caramba. 15 do mundo, galera. 15. Bora subir mais. Bora ver. Bora enfrentar esse carinha feio aqui. Meu Deus, mano. 15 do mundo. Meu Deus, mano. Não dá. Não dá. Olha a vida desse bicho, mano. Que isso. O cara nem coloca a essência, mano. O cara não colocou a essência, não. Eu pensei que ele tinha colocado. Beleza. Beleza. Já remove tudo aqui. Já mete um grupal aqui. Já vai matar o de baixo. Agora é só matar o de cima. Que é de boa demais. E já foi, galera. Vamos ver se a gente subiu mais. Pode ser que uma pessoa me atacou também. Aí eu perco o troféu, né? Posição 11 do mundo. 6.048 troféus. Meu Deus do céu, mano. Posição 11 do mundo, clã. Posição 11. Mano do céu. 11 do mundo. Vou enfrentar o Pen agora. Eita, esse Pen aqui tá forte pra caramba, viu? Acho que eu vou perder essa, mano. Nossa, mano. Me lasquei bonito aqui agora, viu? Ah, eu vou ter que remover a Mega Provocação. Não, mano. Não, não, não. Acerta. Boa. Boa. Boa demais. Boa demais, meu parceiro. Beleza. Beleza. Oh, meu Deus. Vou ter que fazer isso. GG. Vulnerava todo mundo. Boa. Não, ele tem bandeira. Puts, grila. Meu Deus. Eu vou ter que... Eu vou dar imunidade à tortura. Não, ela morreu. Não. Eu vou perder, mano. Calma, esse bicho tem essência. Eu não posso matar ele agora. Meu Deus, mano. E agora, galera? Não dá, mano. Não dá, velho. Eu vou ter que usar. Eu vou ter que usar. Ele vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar. Só que de qualquer maneira, ele vai me lascar, mano. Beleza. Me transformou em bebê. Ativou minhas recargas. Só que eu tenho ataque sem recarga. Toma na cara. Meu Deus, mano. Nós vamos ganhar. Meu Deus. Nós ganhamos ainda. Mentira. Oh my God, mano. Oh my God. Meu Deus. Ganhamos. Vamos ver se a gente subiu mais ainda, mano. Posição 5 do mundo, mano. Mano do céu. Não é possível. Não, 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 não. Mano, a gente tá na posição 5 do mundo. 5. Vamos subir mais. Vamos subir mais. Vamos ver se a gente sobe mais um pouquinho. Vamos enfrentar o Josimar. Beleza. Josimar tá fácil. Esse aqui tá fácil. Já remove aqui. Já mete um grupal. Já mata praticamente todo mundo. Já usa isso aqui. Já foi. Já foi. Já foi. Vamos ver se a gente subiu mais. Vamos ver. Vamos ver. 5 do mundo ainda. Beleza. Não subimos mais. Mas subimos troféus pelo menos. Bora continuar, mano. Até a gente se atacar por alguém aqui. Vamos lá. Vou enfrentar o Fluve. Eita. Essa a gente perdeu. Cara, FullSX. Essa aqui não tem como ganhar, galera. Essa aqui a gente perdeu. Infelizmente. É a vida, galera. É a vida. Às vezes a gente perde. E às vezes a gente ganha. Só que quando a gente perde, a gente ganha. Porque a derrota é a vitória. Meu Deus do céu, mano. Vou usar isso aqui. Ah, não, mano. Curou, velho. Curou. Que chacanagem. Ele curou, mano. Beleza. Matou o Bombeta. Se eu meter o grupal, ele não morre, mano. Ele não morre. O bicho é imortal. Não é possível. O bicho não morre nunca. Meu Deus. Aumentou o dano ainda. O bicho fedorento. Ah, já era. Perdemos. Perdemos. Essa não deu, galera. O cara FullSX não dá pra enfrentar, mano. Agora a gente caiu pra caramba. Posição 10 do mundo. Olha lá. A pessoa nos atacou ainda. Mas pelo menos, mano. A gente ficou na posição 4 do mundo. Agora a gente desceu um pouco aí pra posição 11, mano. Mano, do céu. Cês tá maluco, cara. Cês tá maluco, velho. Olha até onde a gente chegou, mano. Olha até onde... A gente tá com 6.087 troféus. A gente tá na... Na lendário 3, né? Tem que pegar 7.000 aí pra ficar na lendário 1. De boas. De boas. Mano, conseguimos demais, mano. Conseguimos demais. Na moralzinha, meu parceiro. Na moralzinha. Que início um insano. Insanidade total, mano. Ai, meu Deus. Beleza, pessoal. Bom, final de temporada. Foi isso. Lembrando, hoje mais tarde tem aí o vídeo dando dicas pra esse evento do Kreister, tá bom? Mas por enquanto, pra você não perder tempo, faça a coleta de 8 em 8 horas, beleza? De 8 em 8 horas, colete todo o ouro. Vai vir 6 itens de ouro. De 8 em 8 horas, alimente seus monstros. Vai vir 4 itens de alimentar. Lute nesse negócio aqui, né? De 2 em 2 horas, se não me engano. E chocar ovo também de 8 em 8 horas. Vai vir um item de ovo. Ok? A procriação coloca mítico de raio, mais mítico de raio. Vai dar 4 horas. Aí você faz 2 pra dar as 8 horas. Mas tem gente que vai focar no evento do Hewitt. Eu foquei aqui em uma montanha no evento do Hewitt. Que eu tô tentando fazer ele. E aqui eu foquei no evento na Ilha Progressiva. Mas eu vou focar os dois no Hewitt depois. Porque o Hewitt é mais forte. O Hewitt é melhor que o Kreister. Opa, ganhamos um tantão de pontuação aqui. E eu vou finalizando o vídeo por aqui. Chegou a rimar. E o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, mano. Muitas novidades pro canal em breve, tá, galera? Principalmente pro final do ano. Quando a gente bater os 30 mil. O canal vai mudar totalmente. Draticamente. Quanto visual, como de conteúdo. Não, o Monster Legends não vai sair do canal, beleza? Mas quem sabe o que vai acontecer, não é mesmo? PCzão insano novo. Vai rolar umas coisas legais, galera. E eu sei que vocês vão curtir. Se vocês gostam de mim, né? Não só do Monster Legends, mas de mim também. Dos dois, na verdade. Se você gosta do Monster Legends e de mim, você vai curtir muito isso. Beleza, pessoal? E bom, o vídeo foi esse. Tamo junto, tá nóis? Deixa o like e dá um se você não deixou. Porque dá uma força danada. Se inscreve aí no canal pra gente bater logo os 30 mil inscritos. E tamo junto. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho